E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quais são os 5 melhores mouses pra jogar CSGO Isso daqui não é apenas baseado na minha experiência como player de CSGO durante vários anos Mas sim também com dados atuais aí dos pro players de CSGO que estavam jogando no Major 2022 E seus respectivos mouses A gente consegue puxar aí quais mouses os players estavam usando E com isso eu vou fazer uma lista rápida aqui galera dos 5 melhores mouses Vamos que vamos Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora temos o K-Drop Boa K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas Então vou começar, juntei algumas informações aqui do site ProSettings.net Um site que eu sempre gostei de usar aí pra analisar o que os pro players estão usando Mouse, mira, as configurações do CSGO, os periféricos, né O computador, as settings de vídeo Basicamente esse site te dá tudo No config do próprio player você consegue ter acesso Sem interrolação galera Vamos pra minha lista dos 5 melhores mouses pra jogar CSGO A maioria deles eu já utilizei, já joguei com eles no passado E o top 1 que é o melhor de todos é o meu mouse É inclusive o mouse que eu tô utilizando nesse momento que a Logitech me enviou Apesar de esse vídeo não ser patrocinado Tenho um carinho aí especial pela Logitech que me mandaram já alguns kits legais Alguns periféricos bacanas Eu sou meio fanboy de Logitech, mano Mouse, teclado, Logitech no momento Então não me julguem Em 5º lugar o Zaui EC1 O irmão grandão do EC2, digamos assim Que também vai aparecer nessa lista daqui a pouco Foi um mouse que eu já usei no passado E é um mouse sensacional galera Hoje o preço dele tá um pouco caro Fica em torno de 800 reais aqui no Brasil Mas ele é um mouse bem antigo Ele é um mouse meio descontinuado até Produziu pouco E não é tão fácil de encontrar esse mouse Eu já comprei um desse no passado Hoje é um dos mais esse Que eu acho muito grande pra minha mão É um mouse pra quem gosta de uma pegada um pouco mais aberta Que a mão não fica tão fechadinha Como acontece com mouses pequenos E cerca de 5% dos Pro Players do CSGO usam esse mouse Já foi maior essa porcentagem no passado, tá? E galera, uma informação legal é que os mouses da Zaui Basicamente foram feitos para jogar CSGO, mano Teve um Pro Player de CS envolvido na criação dos mouses da Zaui Então tipo assim, eles realmente foram projetados para o CS Por isso que muitos Pro Players de CS gostam de ficar nessa marca Zaui O problema pra mim hoje em dia é que todos os mouses da Zaui tem fio, né? Então não encaixa muito pra mim que gosta de mouse wireless Até porque ia ficar muito estranho Um teclado wireless e um mouse com fio Galera, em quarto lugar nessa lista aqui É um mouse que na verdade eu não utilizei Não conhecia muito bem Até antes desse major aí de 2022 Que é uma marca meio estranha pra mim Então o nome do mouse é Vaxzygen NP01 E vários Pro Players já usaram esse mouse Estamos falando aí de grandes nomes como Zayu, NaFly, Choques É um mouse que custa na casa aí de 670 a 700 reais Aparentemente o Zayu não está mais usando esse mouse Ele mudou para um outro mouse da mesma marca Mas muita gente falou bem desse mouse Então eu deixei ele aqui como uma sugestão pra vocês Porque realmente eu não conheço, não usei Mas está aqui em quarto lugar O mouse mais recente, uma tecnologia mais atual, digamos assim Galera, em top 3 está o Logitech G Pro, o wireless Esse mouse quando foi introduzido, mano Foi realmente uma revolução Porque é um delay zero, né Na verdade não tem delay Não sei se você já testou algum mouse sem fio Um pouco mais ultrapassado, um pouco mais antigo Que tinha um pouquinho de delay Cara, era um pouco chato Eu mesmo já testei alguns mouses assim Que não eram 100% responsivos Pelo fato de ter aí uma tecnologia um pouco antiga realmente Mas a Logitech mudou o mundo E mudou o jogo com esse novo mouse deles Quando foi lançado, né O G Pro Wireless Que recebeu uma versão um pouco melhor depois E a gente vai falar delas já já Esse mouse está na casa de 500 reais E é dos mouses que a gente mostrou até agora mais barato E pessoal, para o meu top 2 Um mouse queridinho aqui Não só queridinho por mim Mas por 20% dos próprios players de CSGO Que também usam esse mouse Temos o Zal EC2 O irmãozinho do EC1, digamos assim Ele é um mouse um pouquinho menor E eu já tive dois EC2, galera Usei ele por muito tempo, tá ligado? Anos E aí acabei comprando um segundo É um mouse que está custando aí cerca de 650 reais É um mouse com fio Mas ele não decepciona Ele realmente é um mouse muito bom Como eu falei antes A Zaui criou os mouses pensando no CSGO Especificamente Então qualquer player de CS que pegar um Zaui na mão Vai jogar CS bem Só que tem vários e vários modelos diferentes No catálogo da Zaui Para mãos diferentes Formatos diferentes aí De jogar CS, né Com a pegada que você se adapta melhor Você joga melhor Temos vários players aí usando o EC2 Como o Rops da Phase O Twist também O Niko usa uma versão parecida Que é o Zaui S2C Os modelos mais novos da Zaui Tem essa nomenclatura diferente E no geral é um ótimo mouse, galera E agora, rufem os tambores Porque temos o mouse top 1 O melhor mouse para jogar CSGO No ano de 2022 E usado por diversos pro players Esse Major Vou falar aqui quatro players Que acho que já vai convencer vocês Que o mouse é bom Tivemos o Simple O Beat O Rain E o Monese Todos usando aí esse mouse E esses caras foram basicamente Os melhores, mano Estavam aí entre os melhores players Do Major dessa vez Se a gente analisar aqui O rating dos melhores players Do Major 2022 O Rain liderou Com o KD de 1.24 Depois o Beat com 1.22 O Simple tá aqui em quarto lugar Com 1.20 Monese logo abaixo dele Então esses caras que eu falei ali, galera Estão todos aqui Entre os caras que mais mataram No meio de 2022 O Spinks que tá aqui no meio deles Também tá usando o mesmo mouse O Fio e os tambores de novo Que eu esqueci de falar o mouse, galera O top 1 O melhor mouse É o Logitech G Pro X Super Light Esse mouse aqui, mano É muito bom Vocês não tão ligado, cara Quando a Logitech me mandou esse mouse Eu fiquei impressionado Pra vocês terem noção Eu tenho dois dele, tá? Que eu também uso às vezes No meu notebook, cara É muito bom esse mouse, velho Impressionante Eu só consigo usar ele Eu não consigo usar outro mouse Todos os meus outros mouses Razer, Zaui Tá tudo guardado, mano Não uso mais aqueles mouses Porque eu só uso o G Pro X Super Light É o melhor mouse, galera Eu não tenho o que falar Cerca de 20% dos próprios CS Igual também estão usando esse mouse E esses números podem estar até maiores agora Todas as estatísticas Eu tô pegando desse site aqui Pro Asset Então realmente não são estatísticas Da minha cabeça Tem uma fonte por trás Esse mouse tá saindo R$650 R$650, galera Não é o mouse mais caro da lista Mas é o melhor de todos O Moana estava usando um Que é uma versão rosa É muito legal E tem alguns ProPlayers Que preferem usar esse mouse Na versão branca Eu particularmente gosto do preto mesmo Porque eu acho que é mais simples E combina com o meu setup Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo Qual que é o seu mouse Deixa um like aí pra mim E tamo junto demais A gente se vê no próximo vídeo, galera Falou!